Música Lá vem o poeta Com sua coroa de louco Verdávia Agrião Pimentão Ponto O poeta é a pimenta do planeta Paragueta Assaltaram a gramática Assassinaram a lógica Meteram poesia Na bagunça do dia a dia Soquestraram a fonética Violentaram a métrica Meteram poesia Onde devia e não devia Música 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 Meteram poesia Onde devia e não devia Onde devia e não devia